Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar mais um pouquinho pra vocês sobre a oratória nesta segunda aula, tá? Hoje eu vou explicar pra vocês como falar em público, então desenvolver essa parte que a maioria de vocês tem muito medo que eu sei, tá bom? Então, o principal motivo de hoje as pessoas terem medo de falar em público é uma coisinha que eu já mencionei no primeiro vídeo, que é a questão da julgação, mas também envolve o quê? O medo de errar, o medo de ser julgado, o medo de não ser reconhecido pelos seus próprios conhecimentos. Então, isso interfere bastante na hora de falar em público. Então, quando a gente passa trabalho, questão do PDP também que envolve apresentações de vocês alunos, alguns se recusam por conta disso. Então, hoje eu vou mostrar algumas técnicas e alguns conhecimentos pra vocês, pra que vocês sintam mais a vontade também a desenvolver essa parte, ok? Uma coisa bem legal de se falar é a questão do quê? De quando você começa a falar em público, você tem que conhecer pessoas. Então, você tem mais contato com pessoas. Então, isso envolve a sua família, os seus amigos. Quando você vai, não sei, no mercado, comprar um pão. Então, você vai ter que desenvolver essa fala querendo ou não. Por quê? Porque você tem que chegar e falar. Então, é muito simples. Mas, quando você for fazer, por exemplo, uma apresentação, tem muitas pessoas e isso te deixa um pouquinho fechado, um pouquinho receoso nessa questão. Então, a oratória, ela vai desenvolver essa parte. Como? Como sempre, mostrando pra vocês o real motivo de que vocês têm que se desenvolver, pra que isso não atrapalhe futuramente. Então, uma coisa muito simples é você começar desde o mais básico, que é conversando com a sua família. Então, quando tem aquelas reuniões, feijoado em casa, churrasco, você fica mais próximo deles. Quando você, deles, quando você chegar, por exemplo, na escola, você vai contar pra sua mãe como que foi. Então, ah, foi assim, assim, assado. Contar com o seu irmão, com o seu pai. Tenta desenvolver mais. Aí, fala, ah, hoje eu não quero te ouvir. Não, você vai continuar falando. Você fala, não, minha professora pediu pra mim falar, hoje eu vou falar. Tá bom? Começa nessa parte. Depois, você vai começar avançando um pouquinho. Em outros lugares. Por exemplo, na escola. Tem aquele amiguinho que você sempre quis falar, mas você sentia um pouquinho de medo. Agora, você vai chegar nele e conversar com ele, né? Então, começa nessa parte. Pra avançar, avançar mesmo, é apresentar. Apresentar com o público. Então, o que acontece? Você pode fazer um seminário na escola ou pedir mesmo pro seu professor passar isso pra você, que eles ajudam bastante. Tá bom? Uma das técnicas que a gente usa pra falar em público é a questão de que a gente tem que estar muito confiante. Então, como que a gente vai desenvolver essa confiança? Sempre praticando. Uma coisa que eu falo bastante é sempre praticando todos os dias. A oratória. Tá bom? Então, pra desenvolver essa parte da oratória em si, em questão de falar em público, a gente começa com o quê? A gente primeiro vai desenvolver a confiança, como eu falei. A segunda parte. Você tem que ter uma boa comunicação. Então, ter um vocabulário amplo. Conhecer palavras. A terceira coisa que você deve fazer é ter conhecimento do tema que você vai fazer. Entendeu? Então, quanto mais você estuda, mais firme você vai estar. Então, você vai estar com o conteúdo na ponta da língua. Então, fica mais fácil. A questão de uma apresentação envolve também muita postura. Então, como você faz as coisas e reage a isso. Então, se você começa a ficar nervoso, você começa a falar muito alto ou falar muito baixo, você tem que trabalhar essa questão. Por quê? Porque isso pode deixar o público um pouquinho receoso. Então, eles perdem um interesse na sua apresentação. E não é isso que a gente busca. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer todos os dias é sempre fazendo apresentação, fazendo apresentação, fazendo apresentação. Quem faz oratório hoje aqui sabe que todas as aulas a gente tem que fazer uma apresentação. Seja ela curta, média ou longa, sempre tem que fazer. Por quê? Porque é assim que a gente se desenvolve. Certo? Uma coisa que vocês podem fazer muito, se estiverem muito nervosos mesmo, aquela parte que você fica um pouquinho gago, você começa a gaguejar. Porque é questão do corpo. O corpo sente que você está nervoso e ele tende a recuar isso. Recusar isso. Então, você vai ficando um pouquinho nervoso. E acontece. Vai acontecendo por sinais pequenos. Então, tem pessoas que ficam muito vermelhas. Tem pessoas que gaguejam, tem pessoas que suam, tem pessoas que falam muito alto, tem pessoas que diminuem o tom de voz. Então, na oratória a gente vai trabalhando isso. Mas, você também tem que ir aí da sua casa, sempre ir percebendo o que você faz. Como que você consegue fazer? Pega o seu celular e grava você falando. Qualquer tema, qualquer coisa que seja. Mas não seja uma coisa que você saiba que você está fazendo. Não, seja bem espontâneo. Começa a gravar. Depois, você escuta e vê o que você fez. Então, foi onde que você errou. Se você ficou muito nervoso, o que aconteceu? Você ficando muito nervoso, existem várias técnicas. Uma que eu vou ensinar é uma que você tem que fazer antes de iniciar a apresentação. Por exemplo, você tem que sentar no lugar onde você esteja bem silencioso. Bem quietinho na sua casa, em algum lugar que você estiver. Fechar os olhos e se concentrar em coisas boas. Então, você começa a imaginar coisas legais. Então, coisas que te fazem bem. Então, uma pessoa que te faz bem, um local que te faz bem. Qualquer coisa que seja. Você vai respirando e inspirando. Inspira e inspira. Sempre de olhos fechados. No final, você vai tentar imaginar tudo desse lugar ou da pessoa, tudo que te faz bem. Então, se for um lugar, escuta o barulho. Se for uma pessoa, sente o cheiro dessa pessoa, como essa pessoa é. Vai vendo todos esses sinais. Por quê? Porque vai te dando mais um relaxamento. Você vai ver como você termina. Você fica bem mais suave. Então, parece que você está flutuando, na verdade. Porque você está muito calmo, está muito tranquilo. E aí, você consegue fazer a sua apresentação com mais tempo. Certo? Outra coisa também é não se apavorar. Então, não ficar em pânico. Por quê? Porque você pode acabar esquecendo o que você tinha que falar. E isso acontece bastante. Então, tem muitas apresentações que eu já vi. Tanto que está na escola. Que os alunos acabam esquecendo o que eles iam falar. Então, fica um pouquinho chato. Porque não é questão da culpa é sua. Não. Mas as pessoas não vão entender esse lado. E eles estão querendo uma apresentação muito boa. Então, se você acaba esquecendo. Você acaba perdendo o ritmo. Você perde a sequência da sua apresentação. Então, isso acaba interferindo bastante. Então, uma coisa que você deve fazer está muito tempo. Mesmo que você erre, continue. Continue. Você errou uma parte. Pede desculpa e continua. Não leva... Fala, agora eu errei. Agora já era. Não. Continua. Tá? Outra coisa muito importante também. É a questão de como você vai lidar com essa situação. Hoje, no mercado de trabalho. Eles não observam muito a sua postura. Então, se você está nervoso. Você tende a fazer muitos gestos. Então, se você ficar apertando a mão. Se amando os dedos. Apertando assim. Eles vão perceber. Então, na oratória. A gente também passa essas informações. Como? Fazendo várias técnicas. E elas são bem simples. E vocês podem fazer na casa de vocês. Bem... É bem rapidinho. Cinco minutos vocês conseguem fazer. A primeira coisa que você deve fazer. Quando você está muito nervoso. E é aquele nervoso que não aparenta... Não aparenta de imediato. Que é aquele que é por dentro. Sabe? Você sente um calorzinho. Sente que vai acontecer alguma coisa. Nisso, você tem que estar em um lugar aberto. Então, um lugar onde tenha vento e tudo mais. Você sai nesse lugar. E fica lá com cinco minutinhos. Né? Fica lá inspirando e inspirando. Que aí você volta ao normal. Quando você está nervoso daquilo de gaguejar. Para de falar. Para. E volta respirando. Né? Pelo diafragma. Vai respirando. Vai respirando. Né? E... Depois você vai ver que saiu também. Você fica um pouco mais tranquilo. Porque não vai ser de imediato. Porque igual eu falei pra vocês. Tudo depende de praticar. Então, ele vai te dar uma aliviada. Né? E depois ele pode voltar. Mas ele voltando. Você vai saber como controlar. Então, todos os dias vai ser assim. Até uma parte que o seu cérebro entende. E ele vai lá e fala. Não afeta mais ela. Aí ele vai lá e para. Entendeu? Então, é uma questão de técnica. Existem muitas pessoas hoje. Que tem medo de falar em público. E evita de toda maneira. Essas pessoas que fazem isso. Elas nunca vão conseguir falar em público. Porque elas evitam. Então, vocês não devem evitar. Se precisar falar em público. Vai falar em público. Entendeu? Hoje a gente mexe com bastante com o público. Todos os dias. Então, a gente tem que falar com muitas pessoas. Se hoje a gente não está 100% preparado para fazer isso. A gente não consegue trabalhar. E a mesma coisa com vocês no futuro. Se você quer ser, por exemplo, médica. Médica, você vai ter que atender seus pacientes. Então, se você tiver medo de falar com eles. Eles vão sentir. E quando a pessoa sente. E ela vai lá e te recusa. É natural do corpo. Ela vai te recusar. Porque ela acha que você tem medo dela. Entendeu? Então, tem que ter isso que cuidar. Mas, uma coisa que vocês podem sempre estar fazendo. Sempre, sempre, sempre. É procurando informação. Então, vá atrás de informação sobre essas questões. Sorriam mais. Quando falaram isso para mim a primeira vez. Eu não entendi. Mas, hoje, eu sei o porquê. Porque você sorrindo. Você manda informação para o seu cérebro. Que você está feliz. Que você está tranquilo. Então, mesmo que você esteja muito nervoso. Sorria. Então, você vai. Por exemplo. Foi numa entrevista. Você vai. Complementar o entrevistador. Complementar sorrindo. Mas, um sorriso bem sincero. Entendeu? Não força. Outra coisa também. É não deixar. Opiniões das outras pessoas. Te afetarem. Tá? Então, se não for importante. Não escuta. Na verdade. Né? E a terceira coisa que você deve fazer. É respirar. Pode parecer que é difícil. Ou parecer. Ah, é muita bobagem. Não. Não respirar forte. Não forçar nada. Mas, fique tranquilo. Por quê? Tem pessoas que, quando fica nervosa. Prende a respiração. E nem percebe. Então, cheque sempre se você está respirando bem. Para que não aconteça essas coisas. Certo? E por hoje é só. Então, qualquer dúvida. Qualquer questionamento. Só mandar aqui nos comentários. Que eu mesma vou responder. Tá bom? Então, é curtir o vídeo. Colocar o sininho de notificação. Para vocês sempre receberem todos os vídeos. Porque a gente vai mandar todos os conteúdos por aqui. Tá? Mesmo que você não esteja fazendo a oratória. Ou fazendo o Excel. Vocês precisam fazer esses conteúdos. Ok? Por quê? É importante. Porque vai contar como nota. E também como presença. Como se vocês estivessem vindo para a escola. Entendeu? Então, tudo isso vai ligar bastante para o currículo de vocês também. Certo? E é isso. Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau. Tchau.